Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Espero que sim. Seja gentil com você Respira fundo e pega leve Só leve o que não pesar no coração Aprenda porque a vida é breve Exercitar a velha e boa gratidão Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia Essa é a lição Silenciar a mente e viver a vida Ainda é a melhor opção Se não houver amor, não se demore lá Que a previsão do tempo é que ele corre Mas Seja gentil com você Seja gentil com você Seja gentil com você Seja gentil com você Se não houver amor, não se demore lá Se não houver amor, não se demore lá Seja gentil com você 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 Obrigado.